Olá, seja muito bem-vindo, começando o programa Dualidade e eu convido você a refletir conosco. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Allan Kardec. Está aí a importância de superarmos os nossos limites, as nossas tendências negativas, não tão boas assim, para que possamos sorrir, estar mais leve, mais felizes na nossa verdadeira vida quando voltarmos para casa. Bom, começando agora o programa, eu convido vocês a abraçarem aí do outro lado, de coração, de energia, de vibrações positivas, os nossos queridos convidados que estão novamente aqui conosco e aceitaram com muito prazer, com muita alegria o nosso convite e nós os recebemos também com muita alegria, com muita satisfação. São os nossos queridos, Nando Garcia e Toninho Ciardulo. Nando, sejam muito bem-vindos. Obrigado de estar aqui. Obrigada de estar aqui com você, que é o nosso presente. Voltar em Dualidade. Gente, vocês estão um presente realmente para nós, viu? Fiquem à vontade. Que bom que aceitaram o convite de fazer mais um programa com a gente. É realmente um presente divino ter vocês aqui conosco. Vamos falar um pouquinho de Páscoa? Puxa, bebeu. Vocês gostam de comer chocolate? O que é Páscoa para vocês? O que é Páscoa para o planeta? A palavra Páscoa lembra renovação, né, Celina? Renovação, renovação em todo sentido espiritual, intelectual. Nós estamos aqui nesse planeta para renovar também, para crescer intelectualmente, não só moralmente. Sim. Renovação. E vocês acham uma data importante e comemorativa? Ou é alguma coisa mais dentro do coração? Aquela reunião com a família fazendo, como sempre, o Evangelho, estudando, refletindo? Ou a gente pode ir mais fundo e fazer festa e comemorar? Como é que é? Eu acho assim, no caso da minha família, é uma comemoração mais íntima mesmo da família, né? E olhando pela família terrena, né, é um momento que lembra o renascimento, né, quando a questão do ovo, né, quando o ovo se abre e vem uma nova vida. Então a gente lembra que esse momento é um momento de partida para um momento melhor, uma renovação. Uma transformação interior também. Um momento mais firmes aí no caminho, né? Que bom, que bom que tem, que tem sempre essas oportunidades. Mas às vezes que quando a gente escolhe, quando é escolhido, né, uma data, que nem dia das mães, dia dos pais, lógico, todo dia a dia. Mas é bom que tenha uma data, porque aí une pensamento, força, vibração, não é assim? Fortalece, né? Renovar ações, né? Nós estamos aqui para renovar ações, renovar pensamentos, sentimentos, né? E nesse dia, de alguma maneira, as coisas formam uma egrégora, né? A gente fortalece essa ideia da renovação, da necessidade disso. E aí depois a gente vai deixando essas gotinhas, essas sementes para fazer todos os dias do ano, né? Fazer a nossa lição de casa, todo dia do ano. E o coelhinho, gente? Pode ser gotinhas de chocolate ou não? Pode ser gotinha de chocolate. E o coelhinho, que é uma fertilidade imensa, né? É verdade. Tem a ver com a Páscoa? Ou é só figurado mesmo? Lembrando aí a frase que você leu aí no início, né? Que quando Kardec fala que nós vamos, assim, colher aquilo que nós plantamos, né? Então a gente vê fertilidade, lembrando do coelhinho, renovação, terra prometida, né? Quando a gente lembra lá de Moisés, que estava indo para a terra prometida, né? Porque a Páscoa lembra isso aí também, né? Então a gente ter a terra fértil e semear boas sementes. É isso que a gente tem que colocar em mente. E você vê uma coisa que não cai, né? De tanto e tanto tempo, ainda se fala muito de Páscoa, ainda tem realmente, ou pouca ou muita, essa comemoração. O Toninho gosta de contar umas historinhas para a gente, né? Você tinha falado de uma historinha do... o que é a tartaruga? A tartaruga, né? E o coelhinho, ó. O que é? Mas antes dela eu lembrei aqui de uma coisa, que Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa. Então, olha só, na nossa renovação, Jesus está presente. É importante que ele esteja presente, né? A gente tem que mudar nas ações, pensamentos, sentimentos baseado no amor. A história da tartaruga é o seguinte, certa vez um amigo espiritual falou assim, ó. Seja uma tartaruga eficiente. Porque a tartaruga não vai devagarzinho. Ele falou assim, é melhor ser uma tartaruga eficiente do que um coelho veloz preguiçoso. Porque quando a gente pensa que a gente está mudando muito rápido, né, Nando? A gente fica acomodado. Você, ah, vamos deixar para a próxima encarnação, por exemplo. E é um alerta para todos nós. Antigamente as famílias tinham 10, 15 filhos. Sim. Hoje em dia é um ou dois. Então, encarnar, meus amigos, está difícil. Pois é. A filha é grande. Vamos aproveitar para fazer a renovação. Nessa que aproveitar ao máximo, né, Celina? É verdade, você falando aí da pressa aí do coelhinho, né, que nem da história, quando a gente era criança. Mas veja bem, hoje em dia, o que está em auge quando a gente lembra da Organização Mundial da Saúde, OMS? Você faz uma pesquisa mundial, Nando e Toninho, lá em cima, nas porcentagens mais altas. Frustração, né, ódio e ansiedade. Aí está se falando do coelhinho aí correndo, a ansiedade. Hoje em dia é difícil a gente não ter e não estar também ansioso. E ter alguém que não seja tão ansioso. E aí? Então, a gente tem que aprender a ser mais comedido, né? E não, vamos supor, essa época da Páscoa a gente vê explodindo na mídia, né, sempre aumentam, cada ano, o número de ovos de Páscoa, né, chocolate que, né, são fabricados, né? Comercialização, né? Então, a gente corre, a gente muitas vezes é pensado, né? E aí a gente entra de roldão nessa multidão que quer correr. Então, a gente, de repente, tem que parar, né, dar uma estacada, olhar as coisas e tentar colocar um ritmo, às vezes, de tartaruga para bem fazer as coisas do que você apressadamente querer fazer as coisas. Nós sempre estão querendo as coisas para amanhã, ou, né, para amanhã, né, não, para ontem, né, o que é de ontem para fazer, assim, uma correria. E você não fica no presente, né, Nanda? Não fica, não fica. É, está difícil se viver no presente. E é exatamente no presente que a gente evolui, porque a hora que a gente pode fazer o nosso melhor é ali no agora, não é no passado nem no futuro. É no momento presente. Tem uma, as pessoas têm dito muito assim, parece que o tempo está passando mais rápido. É. Existem umas teorias aí, mas eu acredito que o tempo está passando mais rápido, porque nós não estamos vivendo o presente. O presente, as pessoas, em vez de abraçar, elas se abraçam pensando em alguma coisa. De manhã, você tomou café, estava bom o café? Estava, mas você sentiu o gosto dos cafés? O sabor, né? Você estava presente o sabor, né, Nando? Você degustou aquilo com prazer, as pessoas se alimentam muito correndo, né? Os abraços, os encontros são rápidos, sempre pensando, você não está nunca focado aqui, está pensando em outra coisa. O que eu vou fazer hoje? Tem gente que come, inclusive, hoje, pensando no que vai comer amanhã. Não, e, Toninho, falando em chocolate, às vezes a pessoa come o ovo de Páscoa no mesmo dia, lá em casa a gente tem um costume, vou contar, a gente come o ovo de Páscoa pedacinho por pedacinho, então ele dura um mês. Nossa, eu queria conseguir. Todo dia um pedacinho. Eu não consigo comer assim, chocolate, os pedacinhos, eu já como um montão de chocolate. É disciplina, né, Nando? Olha, nós falamos da Páscoa e lembrei de umas frases que eu pergunto lá para o o pessoal que vai no Pão do Chico. Nós temos um trabalho na nossa casa lá no Bão de Esperança, lembrando do Chico. Nós vamos falar do Chico, né? Hoje abriu o Chico, né? Dia 2. Que eu falo assim, eu pergunto para eles, eles vão respondendo. Eu pergunto assim, que dia é hoje? Eles respondem, um novo dia. Aí eu pergunto, que dia é hoje? Eles falam assim, um bom dia. Aí eu pergunto, bom dia para quê? Eles falam, para viver. E eu pergunto, viver como? Com gratidão. É um novo dia, que é um bom dia para viver com gratidão. Eu acho que a renovação começa pela gratidão. Quando nós tomamos posse do tudo que nós temos, com gratidão pela vida, né? Temos desafios, até o desafio a gente tem que agradecer, porque é através do que a gente cresce, né? A gente vai começar a nossa renovação. Eu acho que a primeira coisa é ter gratidão, é ver quanta coisa boa nós temos na vida, né? Começa a nossa renovação. Porque enquanto nós não temos gratidão, a gente fica reclamando. Enquanto você reclama, você não muda nada. Você só reclama. É verdade. Está parado. Bem lembrado. E quando Jesus fala, graças, quando foi a multiplicação do pão e do peixe, né? Ele falou para o discípulo, graças a Deus. Graças é gratidão. Ele pegou aquele pouquinho e foi agradecido aquele pouquinho. Dois peixinhos e três pãozinhos. Te dou graças. É isso que eu tenho. Graças a Deus. Então tem que ter um link inicial para a gente se conectar com Deus. Precisa ter esse pouquinho. Gratidão, eu acho que é sempre o foco em todo o início de transformação, em todo o início de aceitação. Porque senão a gente nunca está satisfeito. A satisfação, às vezes, é em ter ou em ser. É, às vezes você consegue alguma coisa e aí você quer mais. Aí quer dizer, nunca está legal, nunca tem um final, porque você não se satisfaz. É, é a falta de gratidão. E é interessante que Jesus tem uma frase que Jesus disse que, eu demorei um pouco para entender, ele falava assim, ó, quem mais tem, mais lhe será dado. Quem menos tem, tudo lhe será tirado. Quem mais tem, é aquela pessoa que tem gratidão. Gratidão, é. Ah, eu tenho tanta coisa na vida, eu tenho isso de bom, tenho isso de bom. Tenho desafios, tenho problemas, tenho. Mas tenho tanta coisa boa, mais lhe será dado. Agora aquele que fala assim, ó dia, ó céu, ó céu, tá tudo ruim, né? Esse vai ter que tirar, porque ele não vê as coisas boas da vida. Talvez tenha que perdê-las para aprender a dar valor, né? É, bem lembrada essa passagem, né, do Evangelho, quando fala que aquele que mais tem, isso daí lembra aquele livro, o Segredo aí, que teve em foco aí, Best Seller, né? Dizendo que dependendo do que você quer e a tua conexão com o Universo de uma forma positiva, traz para você. E é impressionante que quando a gente quer alguma coisa de verdade, com vontade, o Universo conspira tanto a nosso favor que a gente fica até perdido sem saber o que quer, o que que vem para a gente. Vocês já perceberam, já passaram por situações assim? É a prosperidade, né? É a prosperidade fluindo, que é uma lei espiritual. Tem uma frase maravilhosa que fala assim, ó, se eu acredito que mereço, o Universo tem meu endereço. É. Mas é, só que é o seguinte, serve para coisa boa e para coisa ruim. É. Se eu acredito que mereço ser punido, ah, ele me acha também. É, esse sentimento de culpa entrando aí, né? Culpa, pelo amor de Deus. É, é uma coisa que traz até câncer para a gente, porque fica pontos negros no perispírito. No perispírito, já ouviu falar? Sim. O sentimento negativo põe a gente doente mais do que qualquer comida estragada que a gente coma, né? Com situações que a gente vai vivenciando. A nossa mente é poderosa, né? Não é? Renovar as palavras, né, Nando? As expressões. E até atualizar, né? Também, né? Porque a gente fica com aquelas crenças, né? E aquelas crenças se arrastam junto conosco. Então a gente precisa mudar. Agora, a Coralina falava muito, né? Não, olha, você tem que tomar... Isso, lógico, está dentro do espiritismo. Cuidado com as suas palavras. Porque ela falava, não, eu não sou velha. Eu não sou doente. E quanto mais eu falo que sou doente, quanto mais eu falo que estou para baixo, mais eu fico. Bom, a Coralina sempre foi, né? Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já já com esse bate-papo gostoso aqui com esses meninos queridos. Fica com a gente. Fica com a gente.